Eu, por exemplo, se eu não tenho nada para colocar, se não apareceu nenhum produto que vai dar um resultado bom para mim, eu prefiro não vender, eu prefiro não negociar, eu prefiro colocar um produto que eu defina por mim. Por exemplo, se eu colocar um óleo de soja, vai girar quantas vezes esse óleo na ponta, um sabão em pó, ou um produto, uma cerveja, por exemplo, quantas vezes que esse produto vai girar na ponta de gôndola até que eu consiga girar uma vez um produto que o fornecedor me pagou um valor que não vai compensar eu levantar todo aquele financeiro para adquirir o produto. Olá, meteóricos, como vocês estão? Eu sou Pedro Delanora, supermercadista há mais de 15 anos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre ponta de gôndolas. Mas antes eu preciso te falar para você me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, arroba Pedro Delanora, que lá eu estou todos os dias postando conteúdo, respondendo perguntas, fazendo lives, enfim, trazendo muito conteúdo de muito valor para que você aproveite e lucre mais no seu supermercado. E nesse vídeo eu vou falar sobre ponta de gôndola. Como que eu organizo uma ponta de gôndola, como que eu faço uma ponta de gôndola vendedora e como que eu faço isso dar certo dentro do meu supermercado. Vamos lá? Primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre negociação de ponta de gôndolas. Então você pode pegar no seu supermercado e negociar algumas pontas de gôndolas com alguma indústria, com algum distribuidor, com algum fabricante, que ele vai fazer o quê? Ele vai pagar um valor para que você coloque o produto deles dentro do seu supermercado. É uma política boa, uma política que vale a pena fazer, uma política que dá certo, mas tem algumas ressalvas que eu vou passar para você agora. Eu tenho que definir quantas pontas que eu vou negociar. Por exemplo, no meu supermercado eu tenho 12 pontas de gôndolas. Então eu defini que das 12 eu vou negociar 4 ou eu vou negociar 6. Então para quê? Para que eu tenha algumas disponíveis para que eu coloque os produtos que eu queira. Então é uma política que eu adoto no meu supermercado, inclusive algumas são negociadas e algumas não são negociadas porque eu tenho a liberdade de trocar a todo momento e fazer como eu acho melhor e como eu acho que vai dar mais resultado no meu supermercado. Então o primeiro ponto, defina as pontas, defina a quantidade de pontas. Segundo ponto, você pode definir também uma meta mensal. Então eu defini que no meu supermercado, por exemplo, eu preciso arrecadar 2 mil reais por mês como verba de fornecedor para minhas pontas de gôndola. Eu tenho 4 pontos para negociar, então eu preciso arrecadar 500 reais por ponta por mês. Aí eu posso dividir isso mensalmente com um fornecedor só, eu posso dividir isso quinzenalmente ou eu posso dividir isso em 10 dias, por exemplo, em 3 etapas de 10 dias. São modelos que dá super certo e aí você tem que definir alguns pontos em cima disso. Por exemplo, se eu definir um período mais curto de 10 dias, eu preciso comprar uma quantidade de produto que depois que acabar esse tempo eu não fique com muito no estoque. Porque se eu ficar com muito no estoque, vai ficar dinheiro parado, vai ficar dinheiro lá e eu vou pagar esse boleto e vai ficar muito produto lá guardado. E a ideia é o que que é? A ideia é que você gire esse produto antes mesmo de vencer o boleto. Assim você consegue pagar o próprio fornecedor com o lucro que o fornecedor vai te dar. Esse é um primeiro ponto que eu queria passar para você. Outro ponto que você tem que levar muito em consideração quando você vai negociar a ponta de gôndola é você acertar o produto que você vai colocar. Por exemplo, não faz muito sentido, no meu ponto de vista, eu colocar uma ponta de gôndola de desodorizador sanitário. Por exemplo, é um produto que gira pouco, é um produto que não tem aquela saída extraordinária, nem uma ponta de gôndola vai ter essa saída extraordinária. E o que que vai acontecer? É uma compra muito alta que eu tenho que fazer para encher esse espaço. Então muitas vezes o valor que vai dar a compra dessa mercadoria vai ser enorme e o tempo que eu vou levar para vender essa mercadoria não vai compensar eu negociar essa ponta. Então leve muito em consideração o tipo de produto que você vai colocar porque senão daqui a pouco você vai estar cheio de boleto para pagar no seu supermercado, você vai estar cheio de produto no estoque que não vai girar. Então você tem que ter esse cuidado para não estourar o seu financeiro porque de repente você vai arrecadar mil reais em uma ponta de gôndola mas o transtorno que você vai ter para vender, para girar esse produto depois é muito mais alto do que o dinheiro que você vai arrecadar com o seu fornecedor. Então tem que ter esse cuidado também. Quando você vê eu, por exemplo, se eu não tenho nada para colocar, se não apareceu nenhum produto que vai dar um resultado bom para mim, eu prefiro não vender, eu prefiro não negociar, eu prefiro colocar um produto que eu defina por mim. Por exemplo, se eu colocar um óleo de soja, vai girar quantas vezes esse óleo na ponta, um sabão em pó, ou um produto, uma cerveja, por exemplo, quantas vezes que esse produto vai girar na ponta de gôndola até que eu consiga girar uma vez um produto que o fornecedor me pagou um valor que não vai compensar eu levantar todo aquele financeiro para adquirir o produto. Então muito cuidado nesse ponto, tá? Porque senão você vai se empolgar, vai querer sair negociando todas as pontas de gôndola do seu supermercado e daqui a pouco a conta não vai fechar também, tá? Então tenha esse cuidado. E se esse vídeo estiver fazendo sentido para você, se vai ser importante você usar nas pontas de gôndola do seu supermercado, já dá o like, já se inscreve no canal para você aproveitar muito mais vídeo com muito mais conteúdo para você agregar no seu supermercado. Então eu defini as pontas que eu vou negociar, eu acertei o produto certo que vai mais vender, eu negociei com os meus fornecedores o valor daquela ponta, pronto, eu defini as pontas do meu supermercado, defini o tempo, tudo certo. Depois disso vai sobrar algumas pontas que eu vou fazer as minhas promoções. Então eu vou fazer minhas promoções semanais, diárias, eu não sei como que você faz as suas promoções. Então eu vou pegar um exemplo aqui de um supermercado que trabalha com ofertas diárias ou que trabalha com ofertas para dois dias, é um período muito curto de oferta. Primeiro ponto, eu tenho que colocar produto que vai girar muito nessas pontas, porque são lugares especiais da loja, são lugares que o cliente enxerga mais porque está na ponta, ele vai olhar mais, existem pontas de gôndola muito estratégicas, perto de um açougue, perto de um artifruti, perto de um checkout, onde tem alto fluxo de clientes, então você vai ser mais estratégico ainda. Outro ponto que você tem que analisar, primeiro ponto é o produto certo, produto que gira, né? Você pode colocar produtos temáticos também. Então chegou ali no inverno, eu posso fazer uma ponta de gôndola de vinho. Chegou no Natal, eu vou fazer uma ponta de gôndola de panetone, uma ponta de gôndola de produtos natalinos, que vão girar mais naquelas épocas do ano do que em outras épocas. Mas tirando isso, eu tenho que pôr produto de alto giro, tá? Porque senão não vai ser muito interessante. Outro ponto que eu tenho que levar em consideração, vamos supor que eu não tenha produto para... Eu faço ofertas diárias, mas eu não tenho como mudar essa ponta de gôndola todo dia. Então você define aquela que vai ficar no teu final de semana, por exemplo, o que eu vou colocar no final de semana? Sexta, sábado, domingo... Então você já define aquele produto e já pode montar a tua ponta de gôndola na segunda-feira. Aí você pode, inclusive, destacar o preço desse produto, mesmo sem ele estar na oferta, não vai fazer promoção, mas você vai fazer um destaque de preço e automaticamente esse produto tende a girar mais, porque ele está no lugar especial do teu supermercado. Então você vai rentabilizar um pouquinho essa ponta até o dia da oferta, onde você vai ter bem menos lucro nesse produto, porque ele vai estar muito mais barato do que normalmente ele vai estar. Existem pontas também que você pode ter elas fixas no teu supermercado, mas são casos muito específicos. Eu recomendo sempre estar girando, mas, por exemplo, eu tenho uma ponta de gôndola que ela fica muito próxima ao meu açougue e lá eu não tenho espaço de um cantinho de churrasco, por exemplo, então eu defini que aquela ponta de gôndola eu vou colocar temperos, eu vou colocar acendedor para carvão, eu vou colocar produtos relacionados ao açougue. Vale também porque é uma área de alto fluxo relacionada ao produto principal, que é a carne nesse caso, então o cliente vai acabar comprando muitos produtos dessa ponta e automaticamente você vai vender bem nesse espaço e vai vender produto rentabilizado. Vale a pena também em casos específicos. Outro ponto que eu quero tratar para você é que em cada ponta que você fizer, sempre que possível, faça cross. Faça cross merchandise, faça produtos correlacionados ou correlato, eu não sei como que você chama isso aí na tua cidade, mas coloque produtos perto do produto principal. Um exemplo clássico disso é café. Então eu vou lá, faço uma ponta de gôndola de café, do lado da ponta de gôndola, no meio ou na fita cross, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar filtro, eu vou colocar porta filtro, eu posso colocar uma garrafa térmica, eu posso colocar um coador de café, então são produtos relacionados, correlacionados ao produto principal, aonde no produto principal eu vou trabalhar com ele na oferta, mas os produtos correlacionados não. Os produtos correlacionados eles não estarão na oferta e estarão ajudando a quê? A rentabilizar essa ponta de gôndola e a gerar venda por impulso no cliente, porque o cliente vai comprar o café, ele vai lembrar, a dona de casa ou o cliente, ele vai lembrar que ele não tem o filtro. Então é uma venda que vai vender por impulso naquele momento que ele vai lembrar, então ele vai ser lembrado que ele precisa comprar um produto correlacionado. Você pode fazer isso com leite, por exemplo, então eu coloco leite, eu posso fazer um sachê, uma fita cross com um sachê de café solúvel, ou eu posso colocar um cereal matinal, então tem vários produtos que eu posso correlacionar com o produto principal. vale muito a pena você fazer, eu super recomendo você fazer isso, eu faço isso em praticamente todas as minhas pontas de gôndolas, sempre que eu consigo eu coloco produto relacionado, porque vai rentabilizar mais, tá bom? Então é isso aí, meteórico, meteórica, espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter uma ponta de gôndola mais lucrativa, te orientar um pouco como organizar tudo isso dentro do seu supermercado, leve isso para você, leve isso para o seu supermercado, aplique isso nas suas pontas de gôndolas para você ter muito mais lucro, tá? Por esse vídeo é isso, aproveita, me segue lá no Instagram, no TikTok, arroba Pedro Delanora, que eu estou todos os dias no Instagram, postando conteúdo, respondendo caixinhas, fazendo lives, enfim, trazendo tudo que é envolvido com o supermercado. Se inscreve aqui no canal para você aproveitar mais vídeos como esse, ativa as notificações, e enquanto o outro vídeo não sai, aproveita e já consome o conteúdo que tem aqui disponível para você voar na tua lucratividade. Por esse vídeo é isso, um abraço e até a próxima!